Estamos na Avenida Central, aquela esquina do Poço ali, é a Alvin Bauer, famosa esquina também, já gravamos alguns prédios aqui. Hoje é aqui, ó, o Edifício Central, justamente na Avenida Central, um clássico, vou mostrar mais ali de frente ele, que ele forma um canto, um joelho aqui. Aqui embaixo, pra quem gosta de guloseimas, um belo café da manhã, um lanchinho da tarde, Itapane, famosíssima, antigamente aqui era o Cafe House Glória. Durante muitos anos, e com certeza esse já caminhou por aqui. Ali na frente tem o Sesi, temos os hotéis, essa ruazinha lateral aqui também, ó, na Rua 600, sai ali na Avenida Brasil. Aquele grandão branco lá, ó, o Grand Place da FG, na esquina Boulevard Brasil, que nós temos apartamento à venda, já fizemos vídeos. E aqui é onde faz essa volta do... ó, que imagem bonita, até com o sol ali atrás, vou até aproveitar e tirar a foto da capa aqui. Essa ficou bonita, hein? Nós vamos ver o último andar, o penúltimo andar aqui, ó. Vamos lá pra dentro. Ó, estamos passando por uma revitalização, uma recuperação, né, a manutenção da fachada aqui. A entrada é nessa rua sem saída, então sempre tem umas vaguinhas pra você parar aqui em visitante, né, não precisa parar ali na Avenida Central também, tá? Vamos lá pra dentro. Aqui o hall de entrada. Pode entrar. A guarita com a portaria, e pra cá os elevadores e escadaria. Muito bem, entrando aqui. Vitória da Alcortivo, muito bom. Oi, obrigada. Hoje trazendo uma pérola aqui. Bem no centro da cidade, né? Bem no centro espaçoso, antigo. Eu falei, comentava com a Vitória, pra mim é um saudosismo entrar aqui, porque há mais de 20 anos atrás minha mãe já morou num exatamente igual, esse aqui, na mesma prumada, no mesmo prédio, um pouco mais abaixo. Que legal, né? Mas é uma situação bem interessante, né, Vicky? Uma nostalgia pra ti, Deus. Ah, com certeza. Vamos lá. Vamos começar ali da varanda, já pra ter uma ideia de onde é que a gente tá? Nós estamos bem na Avenida Central, no penúltimo andar do empreendimento, né? Então é um apartamento muito bem localizado, perto de escolas, do camelódromo, da Igreja de Santinês, do calçadão, né? Tudo bem, bem à mão mesmo, né? Aqui embaixo tem a Itapane, que antigamente era a Café House, excelente. Você pode vir tomar um café da tarde, café da manhã. Tinha Café Glória também ali, né? Era, Café Glória, Café House, isso. Muito bom. Uma delícia. Então aqui tem o ângulo desse lado, adiante ali que a Vitória falou, o camelô já tá aqui na frente, a Igreja Santa Inês. Pouquinho depois ali, Colégio Energia, Colégio Unificado. Tudo à mão, excelentes restaurantes. Aqui embaixo ainda tem o, um pouquinho mais à frente, o SESI, aí tem a Academia. Academia Prime na esquina, né? A Prime também, é verdade, a Prime aqui na esquina. É. Não, tá muito bem servido. E pra praia aqui, você vai, o quê? Cinco minutinhos, tá na praia? Cinco minutos. Eu coloquei ontem no Google, deu 480 metros. Olha aí, ó, já tem até na ponta da língua aí a distância marcada. Muito bem. Poxa, daqui eu vejo até Camboriú, né? É. Tabuleiro. Isso que a gente tá com aquela fumaça, negrina, não sabemos, né? Mas se não, num dia limpo, assim, fica muito bonito. Vizinhança é toda mais baixinha, área de extrema valorização, ainda vai subir um prédio da FG aqui do lado, que não atrapalha em nada, né? Vai ficar pra cá. Perfeito. Então, já tem uma varanda aberta, muito legal. É. Uma sala de bom tamanho, olha aí. Estar de jantar. Vitória já vai dar uns palpites também aí de alterações de planta, que já viu outros apartamentos modificados, né? Sim. Esse apartamento, ele é um apartamento de dois dormitórios com uma dependência de empregado, a suíte de dependência, né? E o que daria pra fazer é transformar, porque é um apartamento que tem 90, eu acho, 98 privativos. Pois é, pra dois dormitórios, né? É um apartamento bem grande, bem espaçoso, tem até o pé direito alto, né? Então, isso chama atenção. Dá pra fazer um rebaixo em gesso, se quiser, pra embutir iluminação e tudo mais. Dá pra trabalhar bem isso aqui. Dá. Dá pra ser bem lapidado, né? Com certeza. Diamante bruto, bem isso. É. Vamos lá. A planta tá bem original, mas dá pra fazer bastante coisa. Aqui na entrada do apartamento tem a divisão da sala de estar e jantar com a cozinha. Legal. A sugestão aqui seria, né, realmente quebrar essa parede e fazer a integração daquele, pra quem gosta, né, Demir? Sim. Fazer a integração dos dois ambientes, da cozinha com a sala de estar e jantar e ampliar esse ambiente todo, né? Fica muito bom, porque tu vê que tem uma coluna aqui, né, que é pelo sobressalto, e a outra lá na pontinha atrás da porta. Isso. Deixa eu até abrir. Então, vamos imaginar que dá pra tirar, remover toda essa parede aqui, né? Ainda mais que não tem elétrica nem hidráulica, fica mais fácil ainda. Você tira tudo isso aqui, vai abrir pra cá, ó. Tem uma tomadinha lá embaixo que não vai fazer a menor diferença, se integra tudo isso aqui. E aí fica um espaço bem amplo, assim, né? Com certeza. Bem legal. Imagina. E é uma boa cozinha, né? Você vê que tem até uma mesa com quatro lugares aqui, de apoio, dá pra fazer copa e cozinha tranquilamente. É. E hoje ele tá funcionando pra Airbnb. Hoje ele funciona como Airbnb. A proprietária comprou só pra fazer locação por diário. Também é uma alternativa, né, pra quem busca ter retorno financeiro como isso. Aí não precisa nem... Ela tá alugando do jeito que tá, sempre bem limpo, bem organizado, e isso que ela prioriza, assim, né? Tem essa ideia do valor que tá pegando, só pra gente ter uma... Acho que uns 750 agora, ela já pega esse valor de diário. Aí na temporada, em alta temporada, ela aumenta. Olha aí, ó. Então, ah, pretendo reformar. Não precisa desembolsar agora. Continua fazendo uma renda com Airbnb. Isso. Junta o dinheiro e reformula sem ter que tirar dinheiro do bolso. Ótimo. Aqui tem... Ah, vou mostrar uma característica que eu acho muito legal aqui do brise, ó. Se tiver muito vento, chovendo muito, quiser deixar a janela aberta, fecha aqui, ó. E aí, insola bem. Na hora que vier o sol, abre pra arejar. E aqui, então, tem a suíte de empregada, né? E é grande, né? É grande. É um bom tamanho, ó. Dá pra colocar um beliche, se quiser. Ela é comprida, mas tá aí, ó. Bem resolvida. E o banheiro também de um bom tamanho. Ele é chanfrado aqui, mas olha aí. Tem os espaços do chuveiro legal, box, pira, tudo direitinho. Outra coisa que a gente tava falando também, né? Dá pra viajar bastante aqui nas reformas. Seria reduzir o tamanho da cozinha e abrir ali uma porta pra fazer como se fosse uma terceira suíte. E usar aqui também, não tinhas falado, né? Isso. Daria pra usar aqui também, como o Devinho sugeriu, né? De fechar e botar pra lá e fazer a lavanderia e a cozinha aqui. Tem muita opção. Tem muita opção. Porque isso aqui também dá pra derrubar. Aqui pode derrubar. Essa aqui também pode. Então, se quiser pegar metade pra cá e fazer um quarto com essa janela pra rua, ótimo. Se não, transforma isso aqui em cozinha e reduz um pouco lá pra abrir a porta ali. Faz uma terceira suíte só pra não ter que passar por dentro da cozinha. Agora, se é Airbnb, não é chiná. Nada. Eu já vi outras pessoas também fazendo aqui de toda a cozinha. Quebra essa parede aqui e faz tudo cozinha. E lá faz toda a lavanderia. Então, ficou com dois dormitórios, mas ficou com um espaço grande aqui, né? Tem potencial pra fazer bastante coisa. Tem, tem. Com a 98, ele privativo, tá de ótimo tamanho. Pra mexer bem. É um apartamento que ele pega bastante sol de manhã e no final da tarde. E bem ventilado. E aí não tem ninguém te tapando aqui. É. Tu vê aqui, o apartamento tá fechado, não tem cheiro de mofo nem nada, tá bem tranquilo. Aqui, então, entrando pra área íntima, ela reformou, pra atual proprietária, ela já reformou o banheiro. O banheiro, ela já deu essa mexida aqui. Legal. E espaçoso também, se tu for ver, é um banheiro grande, né? É, o banheiro é bem grande. É grande. Aqui é o primeiro dormitório. Aqui é o primeiro dormitório. Se quisesse, sei lá, de repente, até abrir uma porta, fazer uma demi-suite aqui, aí traz essa porta pra lá. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer, mas dá pra fazer. Tem. E esse é o segundo quarto, que também é um quarto bem grande. Essa aqui é grande, hein? Uhum. Esse ficou grande. É. Cama que é, não sei se é, mas com certeza é, é grandona. Ficou mais naquele canto, dá pra fazer. Olha, se bobear, dá até pra bolar um closet aqui, né? Faz um armário aqui, outro na parede lá. Faz o closet ali, e aqui a cama. Ah, os arquitetos vão amar esse apartamento. Pois é, porque a planta é quadradinha, né? É boa de mexer. É boa de mexer, aham. Olha aí, aqui dá pra ver bem a Avenida Central também, ali, ó. Ali, onde faz a curva, já chega na Avenida Brasil. Então, a gente tá bem pertinho. Muito legal. Muito legal. Acerração hoje tá brabo, hein? Tá. Não dá pra ver a barra sua. Show. É um apartamento que tem a vaga de garagem privativa também. Isso é muito bom. Prédio com dois elevadores. Pois é. Também, portaria, né? Portaria, 24 horas aqui. E perto de tudo. Aí tem posto de gasolina, conveniência do lado, muitos restaurantes, escolas, como a gente já falou. Tem mercado ali, onde era, é o Bistec novo que abriu aqui, na frente do shopping. Ah, ali é a Diário Speciale. O Diário Speciale, exatamente. Ah, legal, é. Então, você vai a pé fazer compras. Tudo a pé, tudo a pé. Muito bom. A localização dele aqui é muito boa. Com certeza. E agora vamos falar de valores. Vamos lá. Aparece o cifrão agora. Já aparece aqui a tabelinha, os dados dele. A proprietária pede 950 mil reais. Tá. A gente tem visto que isso aí é um valor, tá bem justo, pelo tamanho do apartamento, pelo endereço do apartamento. E é alto com vista e tudo. A gente tem apartamentos menores, no mesmo preço, com menos qualidade que esse aqui tá oferecendo. Eu acho que só pela localização e a vaga privativa, eu acho que vale já, né? E dá pra fazer muita renda, né? Vicky, pô, onde é que tu vai fazer 700 e poucos por diária aqui? Aí você usa ele no final do ano, quando quiser vir, e aluga os outros dias que não tiver em uso. Então, vai pagar toda a despesa tua do ano, paga uma reforma, paga a manutenção, é bem legal. É bem vantajoso, né? Com certeza. Ainda vamos dar uma olhada nessa vaga de garagem lá, então. A garagem é super tranquila, a rampa é reta, a curva você faz na área plana, e a vaga é do ladinho do elevador, né? É aqui contra a parede. Bem fácil manobrar, né, Vicky? Bem fácil. Chega da rua, já vem direto, ó. Indica aqui, não vai ter vizinho do lado. O bom que é até pra abrir a porta, tipo, né? Chega, coloca lá, não tem espaço pra manobra, pra saída. Muito bom. Muito bom. E do ladinho do elevador não dá trabalho. É, sai aqui também pra sair na outra rampa, bem fácil. Muito bom. Aqui os elevadores. Bem pertinho. Ainda tem um carrinho de compras pra ajudar. Feito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.